Olá, eu sou a Juliana Wilken, professora de confeitaria e hoje eu vim trazer para vocês o brigadeiro de quindim. Segue o passo a passo. Então gente, agora nós vamos preparar um brigadeiro de quindim. Para essa receita nós vamos usar 395 gramas de creme de leite. 60 gramas de coco ralado, 6 gemas, aproximadamente 104 gramas, 20 gramas de creme de leite e vamos usar a pasta saborizante baunilha. A gosto, mais uma colherzinha de café. Vamos misturar com o fogo desligado ainda para poder não empedrar. Já está bem misturadinho, agora a gente só vai ligar o fogo para chegar no ponto. Ó, chegou no ponto, vou mostrar para vocês, cai em blocos. Aproximadamente uns 10 minutinhos eu vou levar para esfriar, para esfriar totalmente para poder enrolar. Leva aproximadamente umas 2 horas para ficar totalmente frio. Aqui eu passo o plástico filme e aguardo para enrolar. O brigadeiro chegou no ponto ideal, ó. Está vendo? Ele está maleável, mas ele está resistente. Aí eu vou pegar e fazer as bolinhas. Aproximadamente de 15 a 20 gramas, tá? É o tamanho ideal. À mão, você pode untar com manteiga, com água, usar só luva. Eu enrolo, coloco no coco queimado. Então, vou fazer umas bolinhas. E agora eu vou enrolar no coco. Depois que eu enrolo no coco, eu também dou moldo de novo. Ó, ele fica bem certinho, bem enroladinho. Então, pessoal, aqui já está finalizado o nosso brigadeiro de quindim enrolado no coco queimado. Espero que vocês tenham gostado. O meu Instagram é juvilkpatserri. E até a próxima na Padaria 2000. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto